Olá, eu sou Melissa Lorange e a inspiração do vídeo de hoje é da minha mãe. Então, em pleno dia das mães, minha mãe vira pra mim e diz Mas minha filha, minha filha, por que você fica fazendo uns vídeos com temas tão pesados em plena quarentena tudo muito triste, tudo muito mórbido Por que você não faz uma live alegre? Aí eu tentei, eu tentei pensar em coisas felizes, eu tentei pensar em coisas agradáveis e o máximo que eu consigo enxergar é fazendo Melissa Indica de Beds do Bem Que tem que ter bad, que tem eu, mas pode ser do bem E qual o conceito de bad do bem? O que uma narrativa tem que ter pra eu considerar uma narrativa de bad do bem? É uma história que tem uma grande bad e você fica muito triste Mas ao mesmo tempo, isso faz você se sentir bem E aí você fica muito confuso ou confusa pensando E por que eu tô me sentindo bem se isso é tão triste? Eu estou triste, mas eu estou feliz, mas eu estou triste Mas eu estou triste porque eu estou feliz, eu estou feliz porque eu estou triste Então eu selecionei um exemplar de bad do bem para filmes, séries, leituras, jogos e animações Então esse vídeo é bem curtinho porque na verdade eu quero que você coloque nos comentários aqui embaixo O que você acha que é uma história de bad do bem Aquela história que você vê, você se sente mal, você choraminga Mas você fica feliz ao mesmo tempo Então por favor, divida comigo a sua experiência Esse Melissa Indica também é um espectador indica Todo mundo indica tudo que a gente tá de quarentena, tá fazendo porra nenhuma mesmo A não ser entrar em depressão e encher os corpos Eu vou começar sugerindo um filme que faz uma ponte com o nosso último Legend Drag Que falava sobre Apocalipse e Distopias Que é um filme muito legal e eu esqueci dele na hora de fazer a seleção E acabei não falando sobre Procura-se um amigo para o fim do mundo É um filme com o Steve Carell e a Keira Knightley Aquela mulher que parece a Natalie Portman, mas não é Onde um meteoro está vindo acabar com a Terra e não há mais o que se fazer A não ser aceitar que o mundo vai acabar E aí esses dois personagens que são muito diferentes entre si Se encontram e criam uma amizade Até porque o nome do filme é Procura-se um amigo para o fim do mundo E o desenrola da história é muito legal O fim é muito bonito Você fica extremamente deprimido e contente ao mesmo tempo É uma sensação horrível, eu aconselho a todo mundo Para animações, eu vou sugerir indicar um filme da Disney Mas não com princesa, com bicho Os melhores filmes da Disney são os filmes com bicho E eu vou indicar O Cão e a Raposa Se você nunca assistiu, O Cão e a Raposa foi um filme que marcou muito a minha infância Eu devia ter sido emo, mas não fui e sobreviviu O Cão e a Raposa conta a fantástica história de amizade entre um cão de caça e um raposo Um menino raposa, adotado por uma senhorinha E é tudo muito bonito, porque eles têm tudo para dar errado E eles são amigos, e eles ficam amigos, mas eles não parecem amigos Porque um é um cão que caça raposa, o outro não casa, é uma raposa E aí os pássaros ficam dando dicas para eles O filme é muito legal, o final também é muito triste e muito bonito Eu não chorava quando criança, eu era uma criança com sentimentos muito estranhos Eu achava tudo muito legal Mas aí eu assisti depois de grande, fiz o que... Porque tem nostalgia, é uma coisa terrível Para séries, a Dana, minha assessora para assuntos que eu não sei Disse que eu tinha que falar sobre This Is Us Porque é uma série muito linda, que fala sobre família Você fica triste, mas você quer fazer parte daquela família, aquela coisa toda Eu não vi This Is Us, mas eu vou indicar mesmo assim Para ter que confiar na minha assessora E aí como eu não vi, eu vou dar uma outra indicação de série também Que é, se eu vi, então vão ser duas Que é Please Like Me Please Like Me não só te deixa na bad em alguns episódios Mas te deixa extremamente constrangido E eu sou uma pessoa que eu tenho problemas com vergonha alheia Eu me sinto fisicamente mal com vergonha alheia A minha pressão baixa, eu fico louca A história conta a vida de um rapaz de vinte e poucos anos Com uma mãe com problemas psiquiátricos Um pai separado, muito doido E amigos completamente blaseiros Está na Netflix, parece um resumo péssimo Mas é uma boa série Inclusive a Netflix é uma das minhas séries preferidas Porque eu não tenho nenhum respeito sobre mim mesma Falando em This Is Us, falando em famílias complicadas Falando em família A minha sugestão de leitura, a minha indicação de leitura É o mangá de Fruit Basket Tem uns panos que a gente tem que passar? Tem uns panos que a gente tem que passar Eu não vou falar quais são os panos para não dar spoiler A gente passa os panos mesmo Porque os japoneses são freaky Mas Fruit Basket é muito bonito A história é muito simples É uma menina que não tem teto, nem pai, nem mãe Ela vai acampar no terreno de uma família rica Que aí depois ela descobre que os membros da família Alguns deles são amaldiçoados E se transformam em animais quando abraçados por alguém de sexo oposto E não qualquer animal Mas os animais dos 12 signos do zodíaco chinês E aí não, tem um décimo terceiro que é um gato Que é duplamente amaldiçoado E isso não parece ter nenhum sentido Você deve estar pensando que essa drag é louca Sim, não faz sentido Eu sou louca, mas é lindo É bonito, você sofre Aí as pessoas querem se abraçar Não pode, você sofre Aí você fica feliz ao mesmo tempo Porque quando abraça os bichos viram Aí você descobre qual bicho É um negócio muito louco Tá saindo um novo anime que eu ainda não assisti Mas o mangá tá completinho Saiu no Brasil Você consegue encontrar por aí Não sei qual é a editora Porque eu não me importo Ninguém tá me fazendo propaganda Mas existe em português Tá por aí, são uns 20 mangás Alguma coisa assim É muito bonito, vale bastante a pena E eu queria finalizar com um jogo Que tem uma estética linda Que tem uma história muito emocionante É de plataforma Que é Ori and the Blind Forest E aí saiu um novo título Que eu não lembro o nome Mas vamos focar no título que eu joguei Que é Ori and the Blind Forest Tem pro Steam Tem pra consoles Não sei, não me importo Porque eu não tenho consoles Mas tem pro Steam E é uma história muito bonita Ela começa de forma muito triste No meio ela é muito triste Ela termina muito triste Mas é tudo muito bonito E aí você fica triste Enquanto você mata os monstros Porque é jogo de plataforma Você pula, corre, voa Explode coisa Mata monstro E fica triste Porque tudo é muito triste Eu não vou nem explicar a história Porque eu não consigo explicar a história Muito bem Porque como é que você explica uma coisa Qual é a história? Uma folha de uma árvore mística cai E vira um bicho É adotado A partir daí coisas acontecem Você joga com a folha Que virou um bicho Adotado E seu inimigo é uma cruz gigante Muito foda Estética incrível Bem bonito Vende o jogo? Não vende o jogo Você vai jogar pro Candy K? Claro que você não vai jogar pro Candy K Mas talvez você busque o trailer do jogo Veja como ele é muito legal E jogue Então no final das contas Você vai jogar pro Candy K Que você veja o trailer Entendeu? Tudo funciona com psicologia Era só isso que eu queria dizer Eu espero que vocês todos chorem Enquanto sorriem Com as minhas indicações Quem já viu o que eu indiquei Deixa o comentário aqui Quem não viu Vai ver depois Deixa o comentário aqui Quem tem coisa pra indicar Deixa o comentário aqui Quem vai ver depois Me manda luz Quer dizer, me manda inbox Fala comigo Se comunica A gente tá de quarentena Ninguém fazendo nada Hora de conversar Só não me manda áudio Nem chamada de vídeo Que eu odeio Tá bom? Mentira Eu mando vários áudios Eu vou sair por ali Até a próxima Muito obrigada Uma bicha Eu tô bonita hoje Nessa Viu? Nem parece aquela pataquada Que normalmente Eu tô nesse canal Como um monte de qualquer De outros Eu pensei no que eu tava assistindo Falei Tô me assistindo Bela Essa peruca Podia estar penteada Podia estar penteada Essa maquiagem Podia estar mais Perfeita Podia estar mais Perfeita Podia estar de unha Eu podia estar de unha Mas é quarentena É o que vocês vão ter É o que vocês vão ter